Eu, eu amei pra valer Só pensei em você E esqueci de mim Nunca pensei que você Me fizesse sofrer Tanto, tanto assim Já, já fiquei na saudade Fiz a sua vontade Tudo terminou Eu vou seguir meu caminho Procurando os carinhos Que você pegou Eu vou sair por aí Sei que vou conseguir O amor que sonhei Eu preciso esquecer Que conheci você E também que chorei Quando a saudade chegar Você vai recordar Todo mal que me fez Talvez queira voltar E será sua vez Sua vez de chorar Eu, eu amei pra valer Só pensei em você Só pensei em você E esqueci de mim Nunca pensei que você Me fizesse sofrer Tanto, tanto assim Já, já, já fiquei na saudade Já, já fiquei na saudade Fiz a sua vontade Tudo terminou Eu vou seguir meu caminho Procurando os carinhos Que você negou Que você negou Você vai recordar Todo mal que me fez Talvez queira voltar E será sua vez Sua vez de chorar Sua vez de chorar